Bom dia, boa tarde e boa noite. Para quem é nossos irmãos, a paz de Deus. Mais uma vez gravando um vídeo para o canal Casa das Tubas, ok? Casa das Tubas fica aqui localizada na Avenida Zera 328, tá? Com imóvel sede próprio, imóvel próprio, ok? Então estamos aqui na Avenida Zera, temos canal aí no YouTube, temos aí Instagram, Twitter, Casa das Tubas. Estamos aí no Google+, nas mídias sociais em gerais aí, tá ok? Acesse a nossa página, acesse nosso site, tá ok? E para ter noção aí do conteúdo aí, tá ok? Casa das Tubas trabalha com hora marcada para vocês não perder a sua viagem. Então você marca o seu horário e será bem atendido conosco aqui, tá ok? Para que agimos assim? Para você vir no sábado, no domingo, ou no sábado à noite, ou no sábado pela manhã e você não ter problema de vir e pegar a Casa das Tubas fechada, porque atendemos com hora marcada, tá ok? Então eu toquei o hino 335, eu vou tocar com o acionamento mais rápido aqui, ele mais rapidinho, para ver como é que fica, tá ok? Vamos lá? Eu acho que ele é mais fácil, para uma rapidez aqui, eu acho ele bem mais ágil, né? E o som está mais aberto, né? Ele fica mais aberto, percepção que a Casa das Tubas teve aqui, tá bom? Vou gravar outro vídeo aí com a voz do baixo para ver como é que fica. Eu falei, Casa das Tubas!